No Senado, mais de 30 milhões de reais serão gastos na contratação de seguranças em 2024. Para justificar o pedido, a Casa citou as manifestações do dia 8 de janeiro do ano passado. De acordo com o documento, depois do episódio houve, abre aspas, um aumento significativo no risco de atentado contra a vida de parlamentares e de seus familiares. Fecha aspas. Os 325 profissionais de vigilância serão contratados por 12 meses para cuidar das dependências do Congresso e também dos apartamentos funcionais dos senadores. Adalberto Pioto, muito boa noite hoje, meu vizinho aqui. Começamos a rodada de comentários com você. Muito boa noite. Mais de 30 milhões, então, que serão gastos na contratação de seguranças para esse ano de 2024, Pioto. E só para acrescentar uma informação que nós demos e comentamos aqui no Sem Filtro também, no ano passado, em dezembro do ano passado, o Senado também disponibilizou 400 mil reais também na compra de grades para, segundo o Senado, justificativa, garantir ali a proteção do Congresso e também usou, também se baseou nos atos do 8 de janeiro para justificar esse gasto. Paula, boa noite. Augusto, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Essas grades, se não me engano, recentemente o presidente Rodrigo Pacheco disse que iria mandar retirar. Mas vamos lá. Aqui ninguém é a favor, e jamais seríamos, obviamente, contra qualquer tipo de violência parlamentar. Ele disse, não, as coisas precisam acontecer, há formas da democracia de se fazer as coisas. Mas, se a segurança é justificada, e obviamente que essa razão eu não sei se é o suficiente, mas, enfim, até porque o país já vive uma outra realidade, o que nós temos hoje são violências jurídicas contra as pessoas nos seus direitos fundamentais que estão escritos ali na Constituição. Mas, vamos tomar pelo valor de face. Eu não vou contestar aqui o que está dizendo o Rodrigo Pacheco na necessidade aqui, o Senado, em contratar, gastar 30 milhões de reais na contratação de seguranças para este ano. Bom, tudo bem. Isso é um fato, parece que já está tomada a decisão, vai ser contratado. Mas a pergunta que precisa ser feita é, por que se chegou a este ponto? Qual é a razão de se temer a presença das pessoas? Por que se acha que as pessoas podem se tornar violentas? Lembrando-se em conta, tudo que poderia ter sido elucidado e não foi, durante a CPMI do dia 8 de janeiro do ano passado, de entender exatamente as razões, quem eram aquelas pessoas, quem fez o quê, e quem fez o quê, quem depredou, qual o histórico daquela pessoa, de onde ela veio. Porque já sabemos, já discutimos isso, as imagens são muito claras. É inimaginável você colocar a pecha de um, abre aspas, terrorista violento em todas aquelas pessoas. Não cabe isso. Aliás, o próprio integrante do governo, um político experiente, como Zé Múcio, hoje ministro da Defesa, já disse isso. Aquilo foi uma baderna. Daí é uma proteção antibaderna. Tá, mas ainda assim, que tipo de baderna? Quem são as pessoas que fizeram aquilo? Porque isso poderia, a gente sempre fala, segurança boa é feita com inteligência. Quando você tem antes um relatório de inteligência que explica o porquê que você vai tomar essa ou aquela medida. Cobra-se isso das polícias diariamente no combate à violência pública. A violência do dia a dia que se tem no dia a dia. Então, esse tipo de medida, eu imagino que apenas a alegação do dia 8, sem explicar exatamente o que aconteceu no dia 8, isso não foi feito, lamentavelmente, na CPMI do dia 8, porque o governo tomou de assalto aquela CPMI, enfim. O governo sabotou as investigações. E a gente tem os inquéritos todos no Supremo Tribunal Federal, inquéritos sem fim e sigilosos. Também a gente não sabe exatamente o que foi apurado pela Polícia Federal ou pelo Supremo Tribunal Federal, que também tem poder de polícia nesse caso. Então, eu, tecnicamente, eu nunca vou ser contra se, por acaso, uma casa pública, no caso, uma instituição como o Senado, se sentir preocupado com a violência e preservar a integridade física das pessoas. Óbvio, isso faz sentido, mas isso não deveria vir acompanhado de um relatório sobre, já que citou o dia 8, de o que exatamente no dia 8 faz com que o Senado tema tamanha violência a ponto de contratar mais seguranças e um gasto de 30 milhões de reais. Se é para fazer segurança com inteligência, então precisa fazer segurança com inteligência em todos os lugares, porque o dinheiro é público e isso custa o cidadão. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Comentamos aqui no início da semana, né, as contas do governo fecharam com rombo de 230 bi de déficit em 2023, agora trazemos essa notícia aí de que o Senado vai torrar 30 milhões para contratar seguranças ali para o Congresso Nacional, o que a gente percebe é um governo com uma sanha arrecadatória, uma sanha para gastar e nada de cortar custo, Ana. Exatamente, Paula. Na carne, eles não cortam e a conta vai sempre chegar para o pagador de impostos. Boa noite, Paula, boa noite. Silvio Piotto, mestre Augusto, muito boa noite à nossa maravilhosa audiência. É curioso que nesse balaio intitulado 8 de janeiro, cabe tudo. Cabe mais gastança, cabe fake news, cabe perseguições políticas, cabe a implementação de censura através de projetos de lei como o 2630, cabe tudo, basta estalar o dedo e falar 8 de janeiro. Aí, de vez em quando, você joga a palavrinha terrorismo, terrorista, golpe, ressurreição, aí o balaio cresce. Aí você continua, você pode jogar mais coisas lá dentro que tudo cabe lá dentro e não há absolutamente nenhum questionamento por parte de uma imprensa velha e carcomida, como eu costumo falar aqui, que não questiona absolutamente nada. O Senado vai torrar 30 milhões para contratar vigias. E nada. Depois de noticiarmos o rombo, como você disse, Paula, de 230 bilhões de reais nas contas públicas. Agora, nessa notícia, né, diz que as contratações serão para 12 meses. Mas por que 12 meses? A vida desses parlamentares, então, elas serão protegidas apenas 12 meses? Eles correm risco 12 meses? No ano passado, né, um ano logo depois do 8 de janeiro, não aconteceu? Eles não corriam risco de vida? Por que só agora e 12 meses? Estranho isso, né? E para finalizar, Paula, já não existe segurança ali no Senado. Nós já não gastamos uma fortuna com seguranças ali, com seguranças armados, inclusive, porque eles podem ter segurança armada. Mas cidadãos responsáveis de bem, bem treinados, esses não podem ter segurança armada. Esses não podem proteger sua casa, sua residência, sua propriedade rural, sua família. É a hipocrisia, né, do socialismo para os outros e capitalismo para eles, para o sistema, para os marxistas. E, nesse caso, a segurança armada para eles e o povo que se vire contra os bandidos armados. Vamos lá! E aí Música